Isso vem me preocupando com relação ao Xbox Series S no ano de 2023. Assista esse vídeo até o final e entenda. Salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Roberto Indegame para mais um vídeo informativo, mais um vídeo de reflexão onde eu vou buscar mais uma vez deixar a minha opinião, o meu ponto de vista e quero ouvir também a sua opinião aí nos comentários. A respeito da nova geração de consoles e claro, vou demonstrar uma pitada de preocupação especial aí com relação ao Xbox Series S, tá? É importante que você assista esse vídeo todo, tá? Para que você entenda aí sobre o que eu estou falando e o que eu quero passar para vocês que como eu estou dizendo, é apenas a minha opinião baseada no que já aconteceu no que já ocorreu, que já é fato comprovado, tá bom? E o que pode ser de um futuro aí para o Xbox Series S, em especial neste ano de 2023, que é um ano forte para essa transição Old Gene e Next Gene, tá certo? Então se você gosta de conteúdos assim, com essas reflexões bacanas, você está no lugar certo, se inscreve aqui abaixo no Roberto Indegame, ativa o sino de notificações, dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem muita coisa legal, incluindo grupo no WhatsApp, monitor gamer ideal para o seu Series S para deixar aquela imagem top, uma experiência bem imersiva para você e claro, deixa o seu likezão se curtir, se gostar deste conteúdo Bom pessoal, o fato aqui, o foco nesse vídeo, como eu disse, é o Xbox Series S e a minha preocupação com relação a ele está relacionada, obviamente, aos games, né? O que a gente espera que chegue bem otimizado para um console que é totalmente diferente dos parrudos, dos consoles topo de linha da geração A gente teve isso desde a geração passada, a gente nunca tinha tido esse negócio, né? De console Pro, de console mais básico, uma base ali para a nova geração E agora a gente tem isso, a gente tem ali esses consoles um pouco mais fortes, um pouco mais fracos Há suspeitas de que vão vir ainda Playstation 5 Pro, outro Xbox Enfim, eu acho que isso não deve acontecer, mas há muitos e muitos e muitos rumores, né? A galera parece que quer que aconteça, então eu não sei Segundo o Got Cause, isso precisa acontecer para que o mercado gire, para que as coisas aconteçam Mas voltando para o raciocínio, como o Xbox Series S é um console de entrada A gente poderia dizer que ele é um console base para a nova geração Lembra que a gente falava do Playstation 4, console base, Playstation 4 base? Pois é, o Series S é um console base Isso é informação dos próprios desenvolvedores que já trouxe aqui no canal Para falar com a gente, os jogos começam a ser produzidos a partir do Series S Então, por isso que algumas pessoas jogam a culpa no Series S, até desenvolvedores Quando os jogos não rodam bem nos consoles parrudos Como foi o caso de Gotham Knight, que chegou só com 30 FPS Ah, console batata, não sei o que Conversa para boi dormir Porque a verdade dos fatos é que há uma dificuldade de otimização dos desenvolvedores Por falta de investimento, ou por preguiça mesmo Ou por falta de criar um ambiente dentro das próprias engines, dos próprios motores gráficos Para que se facilite a produção desses jogos Afinal, os games de hoje em dia não são como os de antigamente Que em um ano você criava um jogo top, parrudão, triple A Repare só, por exemplo, na série Need for Speed Como você tinha Need for Speed todo ano, todo ano E de repente o jogo começou a ser lançado de dois em dois anos E, na última vez, foram três anos de intervalo Outros jogos que eu poderia dar exemplo Como o Prince of Persia, que tinha o Sands of Time Warrior Within e o True Thrones Lembram lá no Playstation 2, Xbox Clássico e Gamecube? Pois é, um atrás do outro 2003, 2004, 2005 Isso não é mais possível, pessoal Por quê? Porque a confecção do jogo está muito mais complexa Exige muito mais funcionários E muito mais tempo para ser confeccionado Um jogo realmente bom Triple A É por isso que há tantos adiamentos E é por isso que há ferramentas Como na própria Unreal Engine 5 Para facilitar todo esse ambiente de trabalho Para o desenvolvedor Para que ele possa desenvolver com maior rapidez Mas, segundo o Gabriel Hoffman Luciano, também que veio aqui no canal Desenvolvedores e até o próprio Rafael Que veio conversar aqui comigo no bate-papo Jogos bons de verdade Devem levar até 5 anos para serem desenvolvidos Ou seja, se você começar um jogo triple A hoje O seu desenvolvimento Pode ser que ele vá ser lançado no final da geração apenas Isso que os desenvolvedores falam Casam com a realidade Jogos como Hellblade Forza O próprio Starfield Toda essa demora para poder chegar Adiamentos de outros jogos Como Black Myth Wukong E a Sony também Que anunciou, por exemplo, o Homem-Aranha Lá em 2020 Já são 3 anos E ainda não lançou o jogo De nova geração Foram outros jogos que a Sony e a Microsoft Devem ter ali guardados Que nem anunciaram E entre outros desenvolvedores Também Alguns que foram anunciados como Fable Ainda nem margem de gameplay Nada a gente tem Para vocês verem como isso está demorado E isso tudo envolve o desenvolvimento Sabendo de tudo isso Agora eu vou falar para vocês Qual que é a minha preocupação Com o Xbox Series S No ano de 2023 Porque eu estou percebendo nesse ano Que o Xbox está sofrendo O Series S está sofrendo Demais com a questão do Frame rate Está ganhando Mais jogos Apenas com o modo 30 FPS Né A gente viu aí O Dead Space O Sharon Warrior Que não chegou Com o modo 60 FPS E quando sai Não é que nem ano passado Se eu não me engano Que teve o Dying Light 2 Que caíram Matando em cima E tal E os caras falaram Era impossível O Series S Enrodar a 60 E os caras foram lá Um mês e pouquinho depois Lançaram o modo 60 Inclusive melhoraram o modo 60 e 30 Para os parrudos Que estava horrível Para Full HD Para poder rodar 60 Que é a mesma coisa Que acontece com o Dead Space Então gente Nós vemos claramente Que o problema Não é o Series S Que o problema É o desenvolvimento E cada desenvolvedor Tem um problema Diferente As vezes dinheiro As vezes os próprios Funcionários A competência De cada um Ou as vezes A ambientação A facilitação De trabalho Dentro da engenharia Da engine De cada desenvolvedor Cada um Vai ter um problema Ali Mas o fato Que é um problema Generalizado E isso está causando Problemas De frame rate No Series S Para você Que comprou o Series S Pensando em 60 FPS Você já está ficando Um pouco com o pé atrás Com relação ao ano De 2023 A gente já fica Meio assim Porque mesmo Os que estão saindo Com 60 FPS Vamos olhar Para o Ghostwire Tokyo Que é um jogo Que não tem nada De tão impressionante Mas o console Não consegue rodar Com 60 FPS fixo Tem quedas Até para 40 FPS Em momento de mundo Aberto Então eu pergunto A vocês O que será Do futuro Quando chegarem Realmente Esses jogos Next Gym Quando realmente Lançar Por exemplo Forza Motorsport Cara A gente fica Com o pé Meio atrás Aí você olha Para o Redfall Chegando A 30 FPS No seu lançamento Cara Não deu tempo Ainda De fazer O modo 60 Nem que seja Baixar a resolução Lá embaixo Caraca Mano Está tão difícil Assim Está tão complicado E por conta Dessa dificuldade Que desenvolvedores Até mesmo Da própria casa Da Microsoft Estão encontrando Que a gente Fica pensando Quem tinha que dar Exemplo Não está dando E aí E os desenvolvedores 30 Potter Será Que vão se preocupar Com isso daí Bom Fica aqui Minha reflexão Isso não é uma crítica Ao Xbox Series S Não é querendo Desmerecer o console Mas sim Demonstrando essa Preocupação Com relação A esses desenvolvedores Que afeta Você também Que comprou Um console Parrudo Playstation 5 Ou Xbox Series X Sim Afeta você também Ou Você acha Que esses jogos Que estão rodando Com dificuldade No Series S Não passa Por dificuldade No X também O próprio Ghostwire Tokyo Que eu dei exemplo aqui Ele não roda Em 4K Nos consoles Parrudos O Dead Space Pra rodar A 60 FPS Tem que cair A resolução Pra Full HD Bicho Tu comprou Um console De 5 mil reais Pra jogar O que? Em Full HD? Pra rodar 60 FPS? Você no mínimo Espera rodar 60 FPS Será que você vai ter Que se conformar Também Com 60 FPS Full HD Nos principais Jogos De nova geração No Series X E Playstation 5 Porque é isso Que tá aparecendo Meu amigo Você não comprou Um console Pra jogar Em 4K Você comprou Um console Pra jogar Em Full HD E no Series S Essa experiência Vai ser mais Reduzida Ainda E talvez Nem modo 60 Tenha Fica a minha reflexão Um grande abraço A todos vocês Deixem a opinião De vocês No comentário Fui Deixem a opinião 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 Tchau.